Aí Adão! Aí Adãozão! Outro Tato aí foi pro pau que vizinho aqui não brinca não Olha aí bem pertinho de casa aqui essa casa fica já pertinho aqui aí eu vi de boa o Tato tava mexendo aqui eu já tinha nomeado nele aqui, mas só que não tinha dado certo aí eu nomeei nele bem limpo na primeira vez eu nomeei nele lá no olho olha o tamanho do bichinho rapada pra onde que a hype passa viu menina, é estragando a hype faz é estragar bota é fato pra fora viu daí fica aí pros abestados que falam que fobreia não faz nada aí seus otários que falam que fobreia não faz nada seus abestados abestados que não sabe de nada fica falando besteira e diz que o leite também não dá no ponto então é danada tirei bem aqui no Tatozão menino foi aqui mesmo olha o tamanho da da bichinha que faz o estrago aí ó aí ó que faz estragar que é a chamada hype ponta oca a saída do projeto aqui né que esse pouco foi tudo por dentro aí seus abestados que fala aqui 22 no mato aí seus cuzão ó menino vacilou aqui ó tá perto da sede do grupo chefe tá tudo na sede do grupo chefe vocês não querem né tem quem quer olha o tamanho da projetinha que ferrou estraga olha o bagaço 22 é boa não é ó é 3 8 11 18 21 21 22 23 24